E Sardinha, você fala muito da sua família, né? Você é um cara que já contou em outras entrevistas, em outros lugares, que você sofreu muito hate na época que você colocou a sua filha para malhar. Eu queria que você falasse sobre isso e de como a musculação, os exercícios, desde a infância, elas podem melhorar a vida de uma pessoa. A musculação pode ajudar a sua vida, no caso vou ser específico, as crianças. Quem falar para você que tem alguma, uma única bibliografia autorizada no mundo inteiro, em qualquer colégio de medicina esportiva, de que musculação prejudica o crescimento, você mostra para mim. Porque se mostrar para mim, eu ponho em uma live, eu faço uma live e mostro você. Faço publicidade para o seu canal, já que você é do caralho, tá bom? Só para a gente colocar o início do papo desse jeito. Segundo, médicos que recomendavam qualquer outro esporte, inclusive basquete, que tem 30 vezes mais impacto do que musculação, musculação não tem impacto. Não tem. É simples, não tem musculação. O que eu posso falar? A musculação vai aumentar a produção de insulina, GH, que é o hormônio do crescimento. Olha o nome, o hormônio do crescimento. É, prejudica o crescimento. Uma sacada biológica, que a gente, um bioquímico, a gente não sabe disso. Então, vamos lá. Você levanta peso, você aumenta a produção de testosterona, insulina e GH, que é o tripé que mantém o ser humano vivo. Tá bom? Para anabolismo, para síntese proteica, para crescimento, etc. Então, pera lá, como? Explica para mim. Qual é a biologia específica para isso? Qual que é a ideia biológica para isso? Não existe. Não tem isso. Então, como eu já estudava, nada melhor do que aplicar na minha filha, porque é a única filha que eu tenho. Então, né? Ah, mas se você vai matar... É, eu quero matar minha filha. Faz sentido. Faz bastante sentido. Ou se não... Ah, ela estava tomando NAM. Tinha refluxo, vomitou em mim umas dez vezes, né? Dez não, coitado de mim. Dez vezes é pouco. Mas, enfim. Eu ranqueei com dois anos, tirei o NAM. Para. Porque ela não estava... Ela mamava no peito, depois teve dificuldade para pegar. Tinha que comprar uma maquininha, etc, etc, etc. Melhor o colostro. Nós nascemos para tomar soro do leite. Então, está lá. Colostro para você. Por isso que o peito, a mulher gira e mexe, fica empedrado, etc, etc. Por quê? Porque fica a parte suja com a mulher. Ela é a mãe natureza, que é linda. Minha filha estava dando refluxo e problemas de... Inclusive, problemas respiratórios. Por causa do... Eu penso que era do NAM. Não é que eu penso. Eu estudava isso aí. Eu sou um dos primeiros testadores de Whey do Brasil. Então, trabalhava na distribuidora e tal. Enfim. Eu tirei o NAM e coloquei o Whey. Aí todo mundo... É, porque você vai matar a sua filha. Eu falava... Foda-se. Quem estuda isso sou eu, não é você. Aí chega uma tiazinha, não sei de quem, lá e vai falar para mim. Aí eu falo para ela... Não, tia. Você só não entende nada. Só nem sabe o que é o Whey. Não sabe o que é lá que eu estou abomina, lá que eu estou ferrindo, nada. Então, se eu estou estudando e eu acredito no que eu falo, nada melhor do que eu confiar na minha filha, na minha vida, na minha competência para a minha filha. Pronto, acabou os refluxos. Não vomitou mais. Então, quer dizer que se eu, por exemplo, disser para o meu irmão, para a minha sobrinha de seis anos ir para a academia, vai ser... E todo mundo vai falar uma coisa para você. Você vai escutar muito isso. Porque ela tem que fazer... Nossa, eu vou te falar. Sabe quando uma pessoa vai falar para você assim, porque a criança tem que fazer atividades lúdicas. Musculação é lúdico para caralho. Isso está louco? Musculação tem várias crianças que se divertem para caramba de levantar peso. Não é levantar peso, é treinar com uma sobrecarga. Só isso. Vai melhorar a parte óbvia, cognitiva da criança. O controle neuromuscular fica diferente. Ela vai se lesar muito menos jogando futebol, basquete e tudo mais. Se ela tiver um músculo já mais trabalhado. Não tem problema nenhum, zero. Muito pelo contrário. Muito mais produção de testosterona, muito mais produção de GH. As crianças têm um benéfico, um benefício. Não é grande como o idoso, mas é bem grande. Então, o que eu posso falar? As pessoas têm que colocar um dedo na vida dos outros mesmo. Mas a minha não. Aqui não. Aqui bodybuild. Falei, aqui que minha filha vai treinar e pronto, acabou. Então, ela com dois anos, ela já fazia passada frontal, já brincava comigo, já fazia elevação frontal, elevação lateral com um pezinho de bolinha, de PVC e tal. Então, ela sempre foi, hoje em dia, campeã de musculação, já campeã do meu campeonato. E não foi uma melada, óbvio que não. Já campeã paulista, vice-brasileira e tudo mais. Então, já tem uma carreira como atleta. Então, eu encaminhei minha filha, porque eu acreditava tanto no que eu estava pensando, no que eu estava falando, no que eu estava estudando, que eu apliquei na pessoa que eu mais amava na vida. Então, eu encaminhei minha filha, porque eu acreditava tanto no que eu estava estudando,